confirmados os primeiros casos de contaminação pela nova variante sigma no brasil a mais contagiosa variante da sars-cov-2 logo mais vocês assistirão ao debate do segundo turno das eleições presidenciais viu a pesquisa vi nós não vamos publicar você realmente não está interessado em impedir um desastre né você não confia na democracia claro que não deveria política é mais sentimento do que lógica na política quase tudo é teatro é o problema que como no teatro às vezes o público se apaixona pelo vilão mas a gente não está no teatro gente de verdade morre por causa dele eu tinha certeza que a gente ia ficar junto com sempre não consigo imaginar nada pior do que me separar de você ele pode perder se a gente não fizer nada mas quem disse que a gente não vai fazer nada não fazer o que nós sabemos fazer nós escolhemos fazer jornalismo temos que ser justo justos com quem a imprensa comete erros e acertos muitas vezes publica matéria de um modo que o investigado parece culpado e isso vira uma condenação antes mesmo dele ser julgado pela justiça jornalismo é uma profissão de alto risco por isso mesmo de grande responsabilidade você tem noção do que você tá fazendo sim sim estou me tornando um homem bomba agora você vai ficar imparcial marcos a gente não pode dizer isso no telejornal um debate que vai definir a vida ou a morte de milhares de pessoas